Vem doando, aleluia, salveu Deus O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Força, graça, me enche de amor sem fim Meu Deus, Deus, glória, glória, mais um dia ouvirei Vem doando, aleluia, salveu Deus Glória, meu Jesus, o Senhor é rico de louvor É meu bem, meu bom pastor, é meu Senhor Os anjos que eu louvo, eu também louvarei Vem doando, aleluia, salveu Deus Que mundo não tem seja tão bondoso, Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu sozinho estou gostando do favor da sua lei Vem doando, aleluia, salveu Deus Glória, meu Jesus, o Senhor é rico de louvor É meu bem, meu bom pastor Amém